Nossa homenagem ao jeito do moleque, eles voltaram, hein Te vi na galera, fiquei na espera Aí foi só você melhor, pra eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco e vidrado Preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o seu amor Te vi na galera, fiquei na espera Aí foi só você melhor, pra eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco e vidrado Preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o seu amor Me faz feliz, eu queria ouvir Me faz feliz, me der Aquele pagodinho tocado na mão Sem botão, sem danone Eu sou seu bem querer, o mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz, que eu sou seu bem querer O mundo vai nascer, o mundo vai nascer pra nós Te vi na galera, fiquei na espera Aí foi só você melhor, aí foi só você melhor Aí foi só você melhor, pra eu me apaixonar Tô apaixonado, maluco e vidro Preciso de um beijo seu, preciso sentir seu calor Eu não serei o mesmo sem o seu amor Me faz feliz, me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz, que eu sou seu bem querer O mundo vai nascer pra nós Me faz feliz, me leva com você Me dá, me diz, que eu sou seu bem querer O mundo vai nascer pra nós Te vi na galera Foi nessa música que mudou tudo Então vambora É isso aí Me dá vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou em ter um porradão Pode pedir E não tem essa de fazer objeção Comigo, deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou em ter um porradão Porradão no coração Bora pro pergódio, vai Hoje vim aqui te procurar Só pra saber se é bosta ou não Essa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, sorriso e olhar Do jeito de encarar Você andou e desandou com o meu juízo Ela é linda Tô me dando um pedaço E a cheveu ganhando espaço Fiquei feito um palhaço só olhando Sei lá Mas acho que era você que o meu coração É isso aí Vambora É isso aí Me dá vontade de pular de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou em ter um porradão Pode pedir E não tem essa de fazer objeção Comigo, deixa eu me mudar pra sua rua Porque você chegou em ter um porradão Porradão no coração Que bate forte É que bate forte É que bate forte Do jeito tão acelerado Só não reason porque tem sorte Que tá muito, muito apaixonado É muito que bate forte É do jeito tão acelerado É que o medo é um porradão Que tá muito, muito apaixonado É isso aí Tenho vontade de pular de um ameão Vejo que eu tenho medo de altura Porque você chegou em teu porradão Porradão pode pedir Eu tenho essa de fazer aviação Deixa eu me mandar pra sua rua Porque você chegou em teu porradão Porradão no coração Que bate forte Que bate forte Que jeito tão acelerado Que tá muito, muito apaixonado Que bate forte Que jeito tão acelerado Só não me vou porque eu tenho sorte Que tá muito, muito apaixonado Porradão Tempo A gente precisa dar um tempo Tempo Por favor, respeite o meu momento Tempo A gente precisa dar um tempo Tempo Por favor, respeite o meu momento Na moral A frase Eu não quero mais querer você Mas digo, eu quero explicar É bem melhor parar Pra não me machucar do que viver tentando Correr pra te agradar Se nada vai mudar o que tá se passando Pode acreditar que essa foi A última vez Foi a última vez Pra me relacionar Sem me identificar E ficar me anulando Vou poder considerando Tempo Por favor, respeite o meu momento Tempo Tempo A gente precisa dar um tempo Tempo Passem a fazer algum sentido Uma música muito importante A boca de quem quer beijar E ir pra outra dimensão Sem de hora pra voltar A gente vai sair Vambora Vambora Vamos pra Fernando de Noronha Que na luz Que na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha E quem sabe a lenda da cegonha Passe a fazer algum sentido Vamos pra Fernando de Noronha Que na luz do seu lindo sorriso Vai ficar morrendo de vergonha Da beleza que chegou comigo Vamos pra Fernando de Noronha Amorá na paz do paraíso E quem sabe a lenda da cegonha Passe a fazer algum sentido Passe a fazer algum sentido Amor Fernando de Noronha Amor